Fala meu povo, tudo bom com vocês? Hoje mais um Léo Xavier em casa, hoje vamos fazer a nível Karaoke Songs and Hits Que demais Essa música ela se chama Boteco do Gustavo Lima, vamos fazer essa moda, tá muito, muito top Fiz uma versão especial pra galera que tá aqui no meu canal, então Ai que delícia Sugere pros seus amigos aqui essa música que eu fiz uma versão especial só pra vocês assim ó Foi! Que demais Vem assim Tudo organizado, reservei a mesa, já tá encostando um caminhão de boêmia Minha ex tá louca, não para de ligar, hoje é sexta-feira, comece de superar Essa madrugada é uma criança, quando beijo você vai dormir Dorme, belezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje já não presto Troquei minhas pela balada do boteco Troquei minhas pela balada do boteco Pararararara, para de ligar Parararara, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararara, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Corre! 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 Pararararara, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararara, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Parararara, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararara, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Pararara, para de ligar, não dá pra beijar e falar Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like e se inscrever no canal Sugere a próxima moda para nós cantar, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo Fui! PIKATU